Olá, bem-vindos ao canal. Antes de mais nada, te inscreve aí no canal. O que eu queria comentar sobre hoje, né? Cara, parece que caiu a ficha de seu Sérgio Moro. Sabe o seu? Então, todo poderoso super-ministro, né? Que foi chamado, chegou o ponto de ser chamado e conhecido como super-ministro, parece que caiu a ficha do homem, né? Então, quer dizer que agora caiu a ficha dele que ele fez a maior merda da vida dele. Que eu também acho, né? Porque o cara trocar o status que ele tinha, entendeu? E ele foi considerado um super-ministro pra fazer a merda que ele fez, pra se juntar com algumas pessoas que só ferraram ele, que essa que foi a realidade, ele poderia ter ficado na história do Brasil como um dos ministros mais famosos na história do Brasil. Eu acho que agora tá caindo a ficha aqui. Agora estão falando, né, que ele quer sair pra fora do Brasil, que a mulher dele lá tá fazendo de novo a cabeça dele. Cara, eu acho que ele se deu conta do tamanho da cagada que ele fez. assim, em resposta, assim, ao dizer um acontecimento desses, né? Todos nós temos que ter em vista, né? Que eu acho que ele se arrependeu. Acho que realmente ele se arrependeu. Só que ele poderia estar indo até pro STF. Ele poderia estar indo pro STF. O pessoal está criticando até muito o Bolsonaro pela nova escolha do Bolsonaro, né? Mas o que nós podemos dizer sobre isso, né? Poderia ser o Sérgio Moro, e nós aceitaríamos o Sérgio Moro? Sim, porque a maioria das pessoas são apoiadoras do presidente. E se essa tivesse sido a escolha, né, ele poderia estar sentado naquela cadeira. Até porque, a princípio, esta era, eu acho, a escolha do presidente. Só que ele optou por não valorizar, né, o cargo que foi dado a ele, e ele pediu pra sair. Que eu acho que isso foi uma coisa muito marcante, ao ponto de vista, ainda que ele tentou ferrar o presidente do Brasil, e viu que, de forma alguma, isso também funcionou, né? Como todos nós podemos ver, e já vimos em outros vídeos, assim, o andar da carruagem, vimos que de nada jantou a fazer a tal da delação, lá, dele, lá, que parecia, tipo, uma delação premiada, né? Que o engraçado e o cômico disso parecia que ia contar um monte de coisa, um monte de coisa... Não, apareceu só lá o Entraub, que ainda ficou mais conhecido, ainda pra dizer que todo mundo do STF tinha que ir pra cadeia. E não vimos, os vídeos não mostraram nada demais, mostraram apenas uma pessoa que está falando, como se fosse realmente representando a voz do povo brasileiro. Então, eu acho que o Sérgio Moro, a única coisa que ele conseguiu fazer na carreira dele, além de tudo, que foi não fazer mais parte da história de uma forma que ele poderia ter feito, até ser contado nos livros de história, como super-ministro e tudo mais, ele deu, pra mim, no meu ponto de vista, o maior tiro no pé da história, da política. Ele vai ser lembrado sempre como um Judas, um traíra, e como ter dado o maior tiro no pé. Aí ele se mostra arrependido. Aí quem ainda fala isso são o pessoal, meio que parece ligado a ele, como o pessoal lá do Antagonista, né? Então, eu acho que... Ele fez uma baita mancada. Eu acho que eu esperava, assim como a maioria dos brasileiros, aí todo mundo esperava muito mais dele, né? Só que ele se demonstrou muito aquém do que o pessoal mesmo esperava, né? Então, eu acho que ele se arrependeu, de fato, de verdade. Não sei se essas matérias são verdadeiras, né? Porque esse é o meu comentário do que eu acho. Mas isso não quer dizer que seja verdade. Tem esse negócio. Hoje nós temos que ficar muito de olho na mídia, porque a mídia, ela constantemente, hoje em dia, está sendo desmentida. Então, até inclusive essas agências, assim, que dizem que cuidam da verdade, vocês têm que olhar muito de perto. Porque o conteúdo volta e meia, um conteúdo lá que o outro está sendo desmentido. E eu nunca vi tanto conteúdo sendo desmentido. Principalmente pra grande mídia, que ela vive proliferando e falando que jamais é um veículo de credibilidade total, que não sei o quê, e que não comete erros, né? Só que ultimamente tem cometido um erro atrás do outro. Então, eu acho que a gente tem que ficar muito ligado. Mas, se no caso rolou mesmo esse caso aí do arrependimento, né? Eu acho que esse arrependimento é natural pra quem viu o tamanho da mancada que deu, né? Que eu acho que foi... Olha, eu já vi gente da mancada, mas essa mancada foi uma mancada grotesca, assim, de respeito. Essa foi uma mancada de respeito. Porque tu, além de tudo, teve todo um círculo, assim, em volta, que tu ainda prejudicou. Não só o fato de tentar prejudicar o presidente, né? Porque ele se auto-prejudicou até nas coisas que ele mesmo fez, entendeu? Então, eu acho que não foi muito a vantagem. Ele poderia estar aí como ministro, podia estar muito bem, podia estar tendo todo o respeito da população. Poderia, de repente, ser o vice, ou se candidatar alguma coisa com uma pessoa de respeito. Mas não, ele preferiu sair pela porta dos fundos. E eu acho que ele caiu a ficha mesmo, né? Que ele preferiu sair pela porta dos fundos. Que eu acho que não vai ser nada gratificante. E isso é um motivo grande de frustração. Então tá, pessoal. A todos aí acompanham, sigam minhas opiniões aí no canal, que eu vou postar mais direto aí. Andei meio fora aí, porque eu tava resolvendo uns negócios aí de trabalho, mas agora eu tô aí de novo, hein? Então eu vou postar seguido. Acompanhe o conteúdo. Falou, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.